A filosofia que vem do sol, na perspectiva no velo, nas circunstâncias de que a filosofia do rei tem sido construída. Esse merco da língua, há um homem como o lebreton, era um grande... Bom, é um prazer muito grande estar aqui de volta, ainda que a tarefa seja das mais tristes e melancólicas, dar adeus a Max Weber. Então, preciso pelo menos sugerir porquê Weber e porquê adeus. Porque Weber não é difícil. Provavelmente, o pensador social que, de fato, atravessou na ponta o século XX, será esse. Então, ele tem, provavelmente, alguma coisa ainda a nos dizer. Quando eu propus o tema, eu até fiz uma brincadeira com a frase de Ulisses Guimarães, quando colegas dele saíam do seu partido para formar o outro, o PSDB, ele dizia, não é adeus, é até logo. Então, talvez nós descobramos que Weber esteja nessa situação também, se bem que, no caso do meu exemplo com Ulisses Guimarães, não houve volta. Agora, não terá sido totalmente por acaso que se levantasse essa ideia de que, enfim, o século XX tivesse sido, na área do pensamento social, um século de Weber, mas que ele tenha sido, sim, um pensador do século XX, que, eventualmente, perdesse substância, o apoio, ao longo do século XXI. A base para sustentar isso seria a de que ele era, fundamentalmente, um pensador do Estado Nacional. E isso, eventualmente, pudesse ter alguma ressonância sobre a persistência do seu pensamento. Eu, ao longo dos nossos encontros, é que nós poderemos dar algum conteúdo, se for possível, a essa referência, um tanto, um pouquinho provocativa, ao adeus. Mas, nesse momento, hoje, na primeira das nossas sessões, eu queria, se me permitem, mais levantar alguns temas, algumas questões, alguns fios relativos ao pensamento weberiano, para que pudéssemos avançar naquilo que, em princípio, pelo menos, diria como seu ponto mais forte, não tanto a última exposição, que eu espero que seja, de alguma maneira, interessante, mas a terceira delas, que tem o título de Difíceis Opções, Acumulação e Seleção. Eu gostaria de concentrar, nessa terceira, a reflexão sobre no que, eventualmente, Weber possa escapar do triste destino que o título das nossas palestras lhe reserva. De repente, vamos descobrir que ele está mais forte do que parece. Agora, hoje, enfim, nós temos uma questão que, sem dúvida, é central no pensamento weberiano, e central na reflexão social do século XX, que é a relação entre ação e instituição. A ação e o seu enquadramento social e político. Em geral, os teóricos sociais se inclinam por uma dessas duas grandes opções. Ou eles se concentram na questão da ação, ou eles se concentram no enquadramento institucional no interior do qual a ação se dá. Eu quero lembrar, a esse respeito, que Weber é marcado pela presença de duas tradições fundamentais do grande pensamento social moderno, entendendo-se moderno numa perspectiva longa de tempo. moderno aqui, como fundadores do pensamento social moderno, estou pensando em Maquiavel e Hobbes. Isso me permite, desde já, dizer que, hoje em especial, e em vários outros momentos, claro que, especialmente na semana que vem, a ênfase das minhas observações recairá mais na dimensão política do que em qualquer outra dimensão do Weber. E olhe que são muitas dimensões. Existem muitos Weber, como vocês bem sabem, não é? O historiador, o especialista em direito, o economista, o pensador político e o sociólogo. Temos vários Weber. Há uma tendência, haverá especialmente hoje, para pensar o mais na vertente política. Por que Maquiavel? Weber, muitas vezes, foi apontado como uma espécie de seguidor remoto da tradição fundada por Maquiavel. Em geral, a referência é ao seu realismo político e coisas dessa ordem. O que eu queria levantar agora é o núcleo mesmo do pensamento mais moderno em Maquiavel e que marca o Weber. O que há de tão fundamentalmente moderno na Maquiavel, especialmente no príncipe? Há algo que está na primeiríssima frase do príncipe, do livro do Maquiavel, o príncipe. Quando ele fala nos estados, todos os estados, todos os domínios, que tem ou tiveram poder sobre os homens, e continua, repúblicas ou principados. Mas o que nos interessa aqui é que essa frase é decisiva. Ela abre toda uma perspectiva para a reflexão política pelos séculos seguintes. E é muito moderna, porque ela coloca nitidamente o poder como uma relação. Isso não é trivial. O poder pode muito bem ser pensado como atributo de algum tipo de entidade. No caso, é pensado claramente como uma relação, associada ao domínio. Esse é o núcleo do pensamento que Weber retomará. Ele vai colocar no centro a questão da ação. Por quê? Falar em ação envolve a referência a um agente. Bom, trivial, mas não é trivial no caso. Porque esse é o lado, digamos assim, é a substância da preocupação Weberiana. Porque a preocupação Weberiana, que no caso é a preocupação que vem lá de Maquiavel, é qual é o agente capaz de intervir para a constituição de um Estado soberano, onde ele ainda não existe. O que no caso significa, ou consolidar aquele que acaba de se constituir. Como é o caso do Weber. O Estado Nacional Alemão era problemático como potência no período de Weber. Claro que se havia constituído muito mais do que o conjunto de cidades, cidades-estados, digamos, italianas no século XVI do Maquiavel. Estava mais avançado, obviamente, nesse ponto. Mas era problemático. Então, não é a tua que a simpatia vá mais para a ação do que para a instituição. A instituição é problemática. No entanto, não pode ser deixada de lado, porque se trata de constituí-la e trata-se de lidar aquela condição fundamental sem a qual ela perde todo o sentido. Qual seja a soberania. Mas vejam bem, mais uma vez, a soberania não como atributo de um ente chamado Estado, mas como exercício. Isso é uma coisa constante em Weber. Weber não fala de tais ou tais qualidades de tal ou qual ente. Mas ele fala do exercício de capacidades. Nesse sentido, é realmente, de maneira mais forte, uma teoria da ação. Então, não é gratuito nisso. O problema, como eu dizia, que angustia e torna tão tenso o pensamento Weberiano é exatamente esse de que ele não pode dispensar nenhum dos dois lados daquilo que, eventualmente, seria uma alternativa. ele tem que operar simultaneamente com a referência da ação e com a referência institucional, só que a sua atenção se concentra mais fortemente para o lado da ação, que é da onde ele vai tirar todo o seu equipamento conceitual. Todo é um pouco de exagero, porque no pensamento político dele, soberania é fundamental. E eu diria que não só no pensamento político. A ideia de soberania é realmente fundamental. Nós vamos ver isso em vários momentos. O que importa, nesse momento, é lembrar no que consiste esse exercício. E aí nós entramos no ponto mais saboroso, digamos, do pensamento do Weber. Porque ele consiste na dominação. O exercício do poder é dominação. Mas, novamente, nós devemos tomar cuidado com as primeiras ressonâncias dos termos. Porque, pelo menos, sugiro eu, em relação a Weber, não deve ser nada consensual, mas eu estou sugerindo aqui, que não devemos entender dominação, quando o nosso autor fala nela, como pura e simples imposição. Ela envolve sempre uma dimensão de comando. Sempre envolve. Mas é preciso saber se isso se traduz na pura e simples imposição. No caso do poder, voltando um segundo atrás, se pensarmos, como é a linhagem Maquiavel-Weber, o poder como relação, aí sim, poder é uma relação competitiva entre vontades. Poder se traduz na imposição da vontade de um contra a vontade de outro. Aí é a imposição mesmo. Quem tem poder faz valer a sua vontade contra qualquer resistência. Agora, o modo de fazer isso envolve uma coisa muito intrincada, e muito fascinante, que é exatamente o processo de dominação, que eu sugeriria, não se esgota na pura e simples imposição, não se esgota no enunciado, sem mais de comandos a serem obedecidos, mas tem a ver com a natureza que esses comandos assumem. E aí eu vou jogar um pouco com as palavras e lembrar o velho Maquiavel. Ele está falando do príncipe na sua obra. O príncipe é o príncipes, é o primeiro, é o que vai na frente. O príncipes é aquele que realiza da maneira mais acabada o ato no qual se traduz o poder, a saber. Ele tem a capacidade de tomar iniciativa. Ele toma iniciativa. Esse é o núcleo duro da coisa, na perspectiva que eu estou atribuindo ao Weber. O exercício da dominação na qual se traduz o poder se traduz, se realiza, se materializa na tomada de iniciativa. Mas tomar iniciativa, estar à frente, ser o primeiro, não significa só impor obediência, embora isso seja intrínseco à própria situação dominante. Obter obediência, obter uma resposta favorável aos seus comandos é intrínseco, mas não esgota. No que realmente, nuclearmente, se deve traduzir essa dependência? Na aceitação de uma certa orientação de conduta. O que o príncipes faz é orientar guiar os comandados, mais do que mantê-los paralisados na obediência. O príncipes, o príncipe, o mandante, o dominante, é um ente dinâmico que mobiliza mais do que paralisa. Não se trata de impor o medo. Trata-se de fazer com que determinadas linhas de conduta sejam adotadas. Essa coisa da orientação da ação, da condução, porque aí, no caso, é condução que está envolvida, a expressão alemã, que é importante em Weber, nos leva a alguns aspectos embaraçosos, quando se pensa Weber, na nossa perspectiva pós-weberiana, porque a expressão alemã é Führung, e o líder, o guia, é o Führer. Então, todo mundo começa se socializando, Weber é um cara que está preparando o caminho para o Führer. Bom, o Weber está preocupado com o Führer, sim. Ele não podia prever que um determinado líder político adotasse exatamente essa expressão para caracterizar a sua eminência. Certamente, Weber não ficaria nem um pouco entusiasmado com a figura de Hitler, mas ele está preocupado com isso, sim. não adianta querer empurrar para baixo do tapete só porque nós não gostamos da experiência terrível da Alemanha pós-weberiana, pós-1920, quando ele morreu, 10 anos depois, 13 anos depois, o que há é que aí eu invocaria um conceito muito importante no Weber, que é o da condução da vida. É um dos conceitos fortes de Weber. Você pode analisar agentes, tipos de agentes sociais, tipos de realização de ação em termos de como esses determinados agentes conduzem a sua existência. conduzir a existência significa ter uma margem de ação para encadear seus atos e ter a capacidade de atribuir algum sentido a esses atos. É muito importante a ideia Weberiana da condução da vida. O que é incorporado pelos agentes na atribuição de sentido aos seus atos, na escolha de determinados atos em detrimento de outros, como sendo significativos, como sendo incorporáveis às suas rotinas de vida e por aí afora. Por exemplo, o que faz com que o protestante atribua determinados significados a tais ou quais ações religiosas ou econômicas deles. Como se conduz a vida? A condução da vida é um termo importante porque faz justiça à circunstância de que nós estamos falando de agentes e não de meros pacientes de atos de terceiros. Por mais que apareçam como dominados, os homens continuam sendo agentes. Eles orientam, eles conduzem de alguma maneira a sua vida. Como é que eles são então dominados? O que significa ser dominado? Significa receber determinados influxos e aceitar determinados influxos externos sobre o seu modo de conduzir a vida. É esse o truque máximo. A dominação nessa perspectiva não se traduz em mera coerção, em mera esmagar os demais, em transformá-los em meros pacientes, mas a dominação pensada desse jeito é a capacidade de, de algum modo, influir de modo persistente e sistemático sobre a condução da vida de outros. E ser dominado é aceitar um certo modo de condução da vida que é, enfim, ou exemplar ou ensinado, seja qual for o mecanismo envolvido. se nós levarmos muito longe esse tipo de raciocínio que eu estou sugerindo, e eu não vou desenvolver isso nesse momento, nem vou tentar, mas só para lembrar ressonâncias posteriores do pensamento beberiano, nós encontraríamos nessa ideia algo que se configuraria no pensamento sociológico francês de décadas recentes no pensamento de um autor tão importante como Pierre Bourdieu e se traduz num conceito muito interessante que é o de hábitos, a incorporação no sentido praticamente literal do termo de certas formas de conduta que passam a ser assim consubstanciais ao próprio, às próprias pessoas, aos próprios agentes. No limite, no limite, a dominação bem-sucedida inculca nos agentes como se fosse coisa sua, infunde nos agentes determinadas formas que seriam como que naturalizadas de condução da vida. Então, você continua conduzindo a sua vida, mas na condição de dominado. Por que você está dominado? Porque está atemorizado, algo que valha? não, você está aceitando isso, de alguma maneira você está legitimando essa condução da vida. Então, não é esse o problema. O problema é que não é a sua a iniciativa. Você é dominado e não dominante porque não é você que está inculcando em outros, é você que está sendo, que está aceitando. Você poderia eventualmente mudar o seu papel. Nesse caso, você tem que ter o que propor para terceiros. A questão de estar na posição dominada ou dominante passa o tempo todo por aquilo que eu falava que é central na questão do poder e se se desdobra na questão da dominação. Quem tem a iniciativa? É esse o problema. Não é quem tem a força simplesmente. Não é por aí que a coisa anda. Nesse sentido, também se pode dizer que o poder na perspectiva weberiana se traduz numa supremacia. E por aí a gente poderia introduzir a questão novamente do doente soberano. Agora, que tipo de desdobramento tem esse modo de pensar as coisas? Se eu enfatizo a ação, se eu enfatizo a dominação, em primeiro lugar, é claro, eu tenho que encontrar um mecanismo qualquer pelo qual se responda ao grande problema de qualquer teoria da ação, que é o problema da persistência das ações. Que não há nenhuma garantia natural pela qual as pessoas insistam em permanecer agindo de um certo modo, a não ser que nós imaginássemos uma espécie de condição policial em que cada um fosse vigiado continuamente pelos seus atos, que não ocorre em termos de dominação. E não é do que persiste. eu já sugeri que nós temos mais fundos e isso persiste pela incorporação de determinadas diretrizes na própria condução da vida. Mas essa incorporação não se faz automaticamente, não é pura natureza, pode até se naturalizar depois de algum tempo, mas não é pura natureza. Ela envolve um momento decisivo que os senhores conhecem bem. Um momento de uma aceitação voluntária por alguma razão daquela orientação, daquela condução da própria vida. O momento da legitimação. Aceitar como válido. Isso é decisivo para levantar a possibilidade da persistência de determinados estados de coisa, de determinadas formas ordenadas de relações entre os homens. Porque no fundo é isso que está em jogo. Porque a questão que está o tempo todo trabalhando aí é em nome do que? No meio de múltiplas formas possíveis de ação, no meio de múltiplas formas possíveis de vontade, você não tem uma espécie de atomização dos homens em entes puramente singulares, espécie meio caricatural de mônadas sociais. você pode responder pela legitimação, mas atenção, o interessante nisso, e aí persiste a ideia de que a ênfase weberiana é sobre a ação mais do que sobre a instituição, ou seja, sobre o modo pelo qual se conduz a vida mais do que sobre os determinantes externos dessa condição, sobre a normatividade externa do algo do gênero, enfim, falando em duas palavras, Weber não é Durkheim, são duas formas diferentes de pensar, se a coisa vai por aí, nós temos um aspecto fascinante, que, aliás, alimenta a preocupação, não apenas, digamos, sociológica, mas política, da reflexão weberiana, que nós estamos no campo da instabilidade constante, e um campo em que a previsibilidade das ações futuras é sempre problemática, é claro que o mandante, o detentor da capacidade de denominação, o detentor do poder, trabalha no sentido de ter previsibilidade máxima, em relação ao que ocorre no âmbito em que tem vigência a sua iluminação, sempre trabalhando nesses termos, mas nunca consegue uma situação, ou raramente consegue uma situação ótima de poder prever, se é que consegue alguma vez, porque todo o edifício da sociedade, do Estado, das formas de associação de qualquer tipo, na perspectiva weberiana, está suspensa por um fio fino e delicado, que é o fio da legislação, o fio da crença na validade daquele modo de viver e de se relacionar com outros, nada tão frágil e ao mesmo tempo nada tão duro e tenaz, mas, potencialmente, sempre frágil, o mundo que weber pensa é um mundo em que quase se traduz a fórmula atribuída a Renan, que eu nunca li, pensador francês, historiador francês, sei lá, do século XIX, que teria dito que a nação francesa é o resultado de um plebiscito cotidiano, ou seja, os franceses acordam de manhã e decidem que continuam franceses, basicamente é isso, essa era a frase, na presbíteria weberiana é isso que acontece, é isso que acontece, os dominados decidem a sua maneira porque continuam achando válido que aquilo que aí está, enfim, eu vou voltar a esse termo e atenção, vale a pena, vale a pena, então, continua-se igual, mas, em princípio, nada impede de que, em algum momento, o plebiscito fale, em princípio, nada impede que se ocorresse aquela coisa, aquela simpática frase dos hipes no, 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 americanos nos anos 60 que levantavam a questão e se fosse chamada uma guerra e ninguém comparecesse? Basicamente isso, tirar a legitimação, que é o núcleo de movimentos de contestação de todo tipo, tirar a legitimação, retirar a crença na validade. o que significa que nós temos uma concepção de sociedade em que há continuamente a sombra de uma instabilidade constitucional, eu diria, e não se colocam algumas das questões habituais na análise social. por exemplo, não há como colocar a questão do equilíbrio como caracterizador de sociedades ou de estados ou coisa que o gênero. O desequilíbrio é muito mais a regra, assim como, mais fortemente ainda, a assimetria de relações é a regra. Não há possibilidade, em termos weberianos, de se pensar sociedades como sistemas em equilíbrio com relações simétricas entre suas partes. A dominação é uma condição inescapável, inescapável, assim como o exercício do poder. Eu voltaria a isso, me parece um dos temas mais fascinantes do Weber, mas me permitam lembrar qual é a origem do caráter inescapável do poder e da dominação. É pura e simplesmente a escassez de recursos. Weber adota da maneira mais resoluta essa ideia que é uma ideia moderna, que é uma ideia que alimentou, por exemplo, todo o desenvolvimento da economia política de que os recursos são intrinsecamente escassos e têm que ser disputados. Não há para todos. Há disputa por recursos. Recursos de todo tipo. e um dos núcleos da reflexão weberiana é exatamente esse de converter a ideia da apropriação diferencial de recursos escassos na ideia de dominação dos possuidores, dos que têm o acesso aos recursos sobre os que não têm. não estou querendo transformar o Weber no Marx, não tem nada de exploração nisso, nada desse tipo. Mas, de alguma maneira, ter disposição, ter acesso a recursos que, sendo escassos, não estarão à disposição de terceiros, significa pôr em marcha toda a complicada maquinaria social e política que conduza à legitimação daquele estado de coisas. conduza à dominação. A não ser que se eliminasse a escassez e, na perspectiva weberiana, não há como eliminá-la, porque a escassez não é um fenômeno estritamente material, tem a ver com dimensões significativas. Se me permitem aqui um pequeno parênteses, há um pequeno ensaio do contemporâneo, do fascinante contemporâneo do Weber, que era o Simmel, o Georg Simmel, que vai nessa linha. Ele constrói um pequeno ensaio nos quinto termos. Rosas, ele diz. Em algum momento, produzem-se rosas em quantidade para todos. Num segundo momento, descobre-se que as rosas não são idênticas. algumas têm um colorido mais forte, outras menos, mais vermelha, mas isso começa a causar um certo mal-estar. E a abundância que parecia resolvida começa a se tornar problemática. E daqui a pouco as pessoas começam a querer as rosas com pequenas franjas brancas. Mas nem todos têm. E os que têm começam a sair em vantagem. E ele vai desenvolvendo essa ideia para dizer, olha, não tem saída. Porque os homens encontrarão sempre fatores diferenciadores que restituirão a eventual abundância no âmbito significativo à escassez. Portanto, esqueçamos a possibilidade de abundância para todos. A cada um conforme suas necessidades. A cada um etc e tal. não tem saída nessa perspectiva. Instabilidade, assimetria. A assimetria é constitutiva. Não há como ter, como não ter relações em que alguns tomem a iniciativa e outros sigam. Mas é basicamente isso que está em jogo. e tudo isso conduz a uma situação em que nós estamos numa imagem da sociedade que se constrói, digamos, em duas dimensões complementares. por um lado, nós temos aquilo que deriva da circunstância de que nós estamos diante de agentes, de que esses agentes são capazes de encontrar ou atribuir significado àquilo que ocorre no exterior. e isso envolve também atribuir significado às ações de outros agentes, tornando possível a ação social, que é uma espécie de ajuste recíproco de significados que se atribuem à ação. E em decorrência disso há circunstância de que nas suas relações recíprocas os homens vão construindo e reforçando e reformulando e o tempo todo tecendo, como se poderia dizer, uma malha de significados. O mundo em que os homens se movem é um mundo significativo. É um mundo marcado pela busca de significados na ação de outros, marcado pela necessidade de interpretar o que ocorre no universo humano e social circundante e marcado por uma coisa que vai nos ocupar mais do que uma vez ao longo aqui desses nossos encontros. A saber que essa malha de significados que vai associando os homens entre si tende com o tempo a se tornar cada vez mais densa. Não menos, mas mais densa. Isso é um aspecto não desprezível do pensamento viveriano. O que se vai realizando ao longo do tempo nas relações significativas entre os homens tomados como agentes é a multiplicação e o entrecruzamento crescente de significados. É o que eu chamo de uma malha significativa. esses significados também tema a ser retomado tem em algum nível uma dimensão racional no sentido de que nas suas ações os homens tendem a administrar determinados meios para obter tais ou quais fins. Qualquer ação. Não é verdade que só a ação que se dá no âmbito de uma legalidade de uma legalidade estatuída ou no interior da empresa econômica e tal seja racional. Qualquer ação tem a marca da racionalidade. o problema que também nesse momento não nos preocupa tanto não é ações serem racionais ou não. O problema que interessava Weber era do que ele chamava o processo de racionalização ou seja a ampliação crescente das modalidades racionais de ação em todas as esferas da existência de tal maneira que os elos significativos que constituem isso que eu chamo uma malha de significados no interior dos quais da qual os homens se movem vão se tornando todos eles vão assumindo todos eles o caráter racional de bom agenciamento de meios para se atingir com o máximo de eficácia tais ou quais fins esse é o problema não é que não exista de alguma maneira em qualquer modalidade de ação um componente racional mas ele não esgota a ação existem outros significados possíveis mas você pode pelo menos analiticamente imaginar uma situação em que a racionalidade vai cobrindo todos os espaços tudo é digamos assim calculado com eficácia esse é um problema é um problema interessante que Weber coloca e que certamente vai nos nos ocupar ainda e todos de alguma maneira o conhecem a questão do que significa a racionalização crescente do mundo a presença crescente de uma dimensão racional quer dizer calculada e eficaz na própria orientação da ação dos homens três que tem dois o e e e o o o o o o o Obrigado.